Boas pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje vim aqui à praia do Inandel, fui tirar umas fotografias. O mar está espetacular, para tirar umas boas fotos, eu vou filmar aqui umas boas partes aqui da praia e de algumas ondas que estão aqui a aparecer e no final do vídeo vou postar algumas fotos tiradas hoje, por isso espero que gostem, fiquem até o final do vídeo. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Eu vou filmar um vídeo aqui, vou filmar um vídeo aqui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri